Eu tô vivendo e vendo uma sombra do meu lado Aquele que te inveja, aquele que não acompanha os meus passos Laguei o crime, bom, Samara inteligente Que vê o melhor da vida sempre andando pra frente Já que MC é criminoso, vou assassinar sua mente Vou roubar seu coração Pega o meu oitão que eu chamo de microfone Enche de ideia, palavra e a munição Vou colocar meu colete da Lacoste pra me proteger de todo inveja De todo pé, é como montar uma quadrilha só com MC pesado Pode ter certeza que o assalto vai ser sucesso Vamos embora de sua casa, pelo áudio, pela tela Pode ser caralho, porra, até falando mal Você tem bota preta que é fã, então vai passar a grana Baixa o ritmo da sua cota na pro pau Meu brilho tá brilhando mais que a sua sirene O meu carro tá correndo mais que o carro da Falar que o fã quer crime pro governo é concorrente Saber que o sonho do filho dele é ser um da gente Meu brilho tá brilhando mais que a sua sirene O meu carro tá correndo mais que o carro da Falar que o fã quer crime pro governo é concorrente Saber que o sonho do filho dele é ser um da gente Então manda minha cota pra cá Que eu tô cansado de pé, que eu tô cansado de cantar Vou dar um tempo, eu posso parar Depois eu volto pro funk Jogo o tapete vermelho pra me passar Eu vou ficar um tempo distante Um fase na minha vida que eu tô cansado de invejar Eu vou aproveitar pra gastar meus milhão bem longe Tô só pedindo tempo pra minha vida repensar Hora do descanso do gigante É pra justiça, liberdade, tá foda a realidade Ver que o mundo tá acabando Nota que o Bolsonaro só larga Cadê sua dignidade? Velho soldado covarde Que não foi sujeito homem E muito menos foi de verdade É pra justiça, liberdade, tá foda a realidade Ver que o mundo tá acabando Nota que o Bolsonaro só larga Cadê sua dignidade? Velho soldado covarde Que não foi sujeito homem E muito menos foi de verdade E o meu brilho tá brilhando mais que a tua sirene Meu carro tá correndo mais que o carro dá Eu tô vivendo e vendo uma sombra do meu lado Aquele que te inveja, aquele que não acompanha os meus passos Laguei o crime, bom, Samara inteligente Que vê o melhor da vida sempre andando pra frente Já que MC é criminoso Vou assassinar sua mente Vou roubar seu coração Pega o meu oitão que eu chamo de microfone Enche de ideia, a palavra e a munição Vou colocar...